Oi gente, o vídeo de hoje é Não pegue o shampoo errado Mas eu não vou fazer isso sozinha Eu tenho uma convidada muito especial Que é a Ruth Oi gente Mas antes, pra começar esse vídeo Eu vou mostrar tudo pra vocês Deixar o seu like Inscrever no canal E apertar no sininho Vamos lá Pronto, e eu quero deixar Mostrar esse daqui Esse shampoo, como ele é transparente Eu tive que colocar essa fita embaixo Que é pra elas não verem o que é que tem dentro Mas os outros estão todos ok A maioria é da Seda, né? Seda patrocina nós Aí é assim Não escolha o shampoo errado Cada um tem que escolher Um ingrediente Pra fazer o slime E quem pegar o shampoo errado Aí vai ficar Como é que fala, hein? Gloss É, gloss Aí coloca só um pouquinho Não precisa ser muito não Pra não Não prestar mais, né? E eu vou começar pegando Pode ser? Não, tira Papel 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 Tesoura Pode ser Ou joca em pó Tira esse pra cima Pra o pessoal poder ver Que o shampoo tá no meio Pedra, papel Bora, joca em pó Não Pedra, papel Tesoura Tá, pedra, papel Tesoura Pedra, papel Tesoura Pedra, papel Tesoura Pedra, papel Tesoura Quem ganhou a hora? Foi Eu vou começar? É Eu vou querer esse E aí? Ai meu Deus Tá pesado Tá maneiro Tá um pouquinho pesado E maneiro Bora ver o que que é Cola Ai eu vou escolher esse Desde que eu dei a começar O vídeo já tava na cara Em que eu escolhi esse O que é? Ativador E eu botei muito Ai meu Deus Eu não devia ter botado agora Eita Tá bom Gente, agora é minha vez Eu vou escolher aquele Transparente Tá Ai meu Deus Que serão Tá maneiro ou tá pesado? Já tô vendo aqui Que é ativador É, então bota bem Um pouco Aqui Ai meu Deus Tá bom Agora sou eu Nossa, eu tô sortuda Hein? Hoje Eu já tô sortuda Esse Ah, já sei o que é Tá pesado ou tá maneiro? Mais ou menos pesadinho O que é? O que é? Não sei não Tchan 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 Colorante? Tinta Não sei Deixa eu ver o que que é É isso É, é tinta Tinta verde É tinta verde água É tipo verde mau É verde água É recolocando do teu lado Se quiser colocar mais depois É verde água mais escuro Eu já tenho essa cor Agora eu Ai meu Deus Eu escolhi dois Cada um já escolheu dois Agora só tem três Vou lá o shampoo Eu vou escolher Não, esse não Não, é melhor esse Vou escolher Ah não Tem Bota não É Ai meu Deus O que é o teu? Sei lá Bota Vai ter que colocar aí Eu vou fazer uma olhada Que dê? Molhada Molhada Vai Coloca aí pra gente ver o que é Tinta rosa Eu queria Eu vou botar toda Vou botar toda Agora é a vez da Rússia Tem mais dois Tem esse azul E o dourado Tá Ai meu Deus Eu tô agressivando Eu tô muito sortuda Agora eu vou escolher Gente eu tô muito sortuda nesse desafio Acho que eu vou Porque eu acho que vai ser a primeira vez que eu não vou pegar o shampoo errado Agora é a vez da Rússia Eu acho que eu vou escolher Esse Tô pesado Tô pesado da maneira Tô pesado O que será? O que é? Sei lá É meio líquido Cola É a cola É a cola Oh não Tu queria que eu tirasse errado É? Oh não As duas já pegaram a cola A misturinha E a tinta Né? Não acredito que eu vou pegar o shampoo E o último foi o da Lara Mas pode colocar só um pouquinho pra não Ai meu irmão Vai ficar glossy 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 Tá bom Glossy e slime Meu Deus Olha isso A tinta se espalhou Gente A tinta estava aqui no meio Quando eu botei Ficou assim Deixa eu mostrar pro pessoal Gente A Lara que pegou o shampoo errado Olha como ficou o dela Ela pode só misturar Vai ficar glossy E a Ruth pegou só o insert A Ruth sempre tem sorte Né Lara? É Eu queria tirar a sorte Agora vamos misturar Né? Pra fazer o slime Eu sabia que era que Um, dois, três E já A minha já tá pegando o ponto A minha também Eu vou Mais ou menos a minha Olha a tinta é essa A minha tá Botei um pouco de mais Eu acho que eu também vou botar mais Isso Pra ficar A tinta é bem bonita Olha a minha Que ficou linda Gente Eu tô com muita pena Que eu peguei o shampoo Que eu nunca fui Eu nunca peguei o certo Nunca Na minha vida Às vezes eu pegava Né? Eu faço sozinha Né? Eu já Também Eu faço várias Slimes Mistura Quando eu misturei Mais a Ruth Hoje Né Ruth E tá muito preguenta Que a gente misturou Né? Mas também Tá legal Né? De brincar Que ela Tá bem boa Espero também As outras slime Né? Que tu Tinha feito A gente Ela fez Um slime Muito grudenta Aí Nós Todas as minhas Slimes Tava tudo De grudenta Só um Que foi Eu e minha prima Nós fez E faz E a Essa slime Da minha prima Faz Muito É Muito tempo Que ela ainda tá aqui Mas já tá toda suja A minha ainda tá Fez Gente Essa cola é a guardra A guardra A guardra A guardra A gente Mas da Ruth Já tá endurecendo Ela tá quase pegando ponto Porque tem que mexer Com muita força Eu tô mexendo com força Pra não derramar Olha aqui Eu já botei ativador Demais Cadê a tua? A tua ainda tá aguarda Né? Tá aguarda demais Acho que shampoo Não dá certo Olha É Já tá ficando Dá roxa Só que A parte de baixo Tá um pouquinho Aguarda ainda Acho que ainda Tem que misturar Eu não vou botar mais Que já tá Que eu acho Que já acabou Gente A Mislime Ficou um pouquinho dura Mas tá Bonita A cor E tá Muito boa E a tua E a tua Gente Como eu botei shampoo A Mislime Tá assim Ó A tua Tá boa Mais ou menos Mãe Só que tá aguarda Dá muito Pra fazer as coisas Né? E tá Muito molhada As duas Deu mais ou menos No certo Só não tá ficando No ponto Né? Olha a minha Quando eu estico Assim Sai água E a minha E a minha Quando eu estico E a minha Fica toda molhada Pois é Acabou de sair Água de shampoo Da minha Gente Agora nós vamos Fazer os test Primeiro é o do clique Eu vou começar Tá Vai Deixa eu preparar Aqui o meu slime Rosa Então bora lá Né? Prenda Esse foi o meu clique E agora é o meu E aí Deu certo? Sim 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 Agora é o teste Da cortina Agora eu começo Né? É Porque eu comecei Pelo clique Vou preparar aqui a minha Também vou só preparar Bora ver se vai dar Né? A minha Não faz costuma Agora da Lara Vai se dar ou não? A da Sofia Ah Já rasgou Também não dá não Então vamos pra outro teste Da bolha Com certeza não dá Mas a gente vai ter que tentar dar bolha Mas a gente vai ter que tentar dar bolha Quando falar Tem que tentar dar bolha Ai meu Deus gente Agora eu Primeiro é eu Rude Eu não sei A gente vai dar bolha O ativar O ativadão Ai ficou todo embaixo Mas dá pra fazer um clique Ai não dá não Gente o fluff é assim né É Agora é o meu Claro né Agora é o meu Eu vou ser um pouquinho pequeno né Mas tudo bem Eu peso né Eu peso né meu fluff Pronto Esse foi o fluff Deu muito sério Ele fica assim Encerrou Não ainda falta o barulhinho Ah verdade Ah não dá não A minha não dá Porque não Olha o meu Que tem que entrar no meu dedo aqui Olha gente Olha o meu Olha o meu Olha o meu Gostou esse aí Rude Cada um Ou faz de uma vez Pra escutar o barulho De cada um Tá Primeiro quem Eu Vai Rude Mas não faz muito Mas dá pra fazer Dá pra ouvir E o teu lá Dá pra ver o meu Pouquinho também né Agora vamos se despedir Rude Vamos Então Esse é o vídeo Eu espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Aperta no sininho Tchau Mua Deixa o like aí pra mim Desloie-me Tchau Mua Deixa o like aí pra mim Deixa o like aí pra mim Deixa o like aí pra mim Tchau Tchau Mua